Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base tubular que ainda não tem tubos. Então, acabou a pesquisa. Nossa, já terminou tudo as pesquisas. Deixa eu ver. O que seria interessante para a gente agora? O posto de bombeiro já ajudaria, né? Mais uma regulação, um condutor de baixa resistência aqui também. Tem a incubadora, a incubadora seria legal, mas ainda não dá para dar o abraço, né? Então, besteira, a incubadora. Então, vamos para a fundição, né? Da fundição, podemos ir para sistemas de ar e depois para filtragem, para mexer com banheiro, né? Destilação. E aí, vamos direto para o traje. Não, descontaminação, modulação térmica e trajes. Acho que assim tá bom. Tá. Fila de pesquisa pronta. Aqui vai porta. Ainda não tem a porta que eu quero pôr, mas pode ser a porta normal, por enquanto. Aqui vai o adaptador de cabo, né? Potente. Aqui em cima não vai, na verdade, né? Porque aqui em cima não vai ter transformador. Eu vou ter transformador. Eu vou ter transformadores aqui embaixo, aqui por enquanto. Não, peraí. É, pode ser. Aqui embaixo aqui eu consigo tirar as linhas tranquilo. O problema vai ser só trabalhar dentro dessa água aqui, né? A quantidade de germes tá... Tá pouca ainda, tá baixa, mas tá de boa. O pessoal tá trabalhando, tá fazendo o que pode. Tô focado aqui agora, nessa parte aqui eu tô focado, porque eu quero começar a gastar esse... Esse gás natural, mano. Não posso me dar esse luxo de... Aí, beleza. Escava agora tudo. Não posso me dar esse luxo de ficar perdendo 390 gramas por segundo de gás natural de graça. Escava aqui pra eu poder escavar esse limo aqui e poder finalizar logo. Um aqui. Aqui vai nossa estaçãozinha de energia. Por enquanto não vai dar pra usar, mas é bom já deixar no esquema. Será que eu vou precisar de mais alumínio? Vou precisar de mais um pouco de alumínio, hein? Enquanto eu tenho feito metal refinado, eu tenho 100 quilos só. Deixa eu fazer mais 100. Cabo de alta potência, por enquanto o normal mesmo, né? Depois a gente troca. Bloquinho aqui. E... Já posso fechar essa área. E já vamos puxar a tubulação. Puxar assim, ó. Que aí não atrapalha a saída. Que essa saída aqui de dióxido de carbono, eu vou mandar direto lá pra... Pros cogumelos. Direto pra cá. Direto pra cá. Automação. Automação. Limite da bateria. Pode ser 90% E 10% desliga. Seria legal um pouco de estocagem disso aqui, né mano? Até eu fazer um glitchzinho aqui pra armazenar isso aqui. Mais tarde. Poderia estocar um pouco desse material aqui. Vou fazer um... Uma parte aqui por cima. Droga, tem limo aqui, ó. Só pra jogar esse limo lá pra baixo, desconstruir esses blocos. Porque depois eu vou colocar alguns reservatórios aqui. Só por enquanto, só pra não ter desperdício mesmo. Não quero perder nada desse gás natural. Depois eu vou começar a utilizar ele. A ordem de pesquisa já tá feita, né? Vamos só deixar eles trabalhar. Bom. A comida tá começando a dar... Apresentar seus primeiros sinais aí de... De problema, né? Sabe o que é outro problema também? Outro problema é que... Tá caindo a alga aqui dentro. E o papu tá comendo a alga. Escassezinha de comida. Nada muito grave. Deixa eu ver se eu tenho mais algum fruto de excelente aqui disponível. Tem cogumelo crescendo ali, ó. Mas tá inacessível. Esses cogumelos aqui, eles ainda estão em 36%. 30... 43. Esse aqui é o mais velho. Não queria fritar a lama. Mas acho que não vai ter jeito, não. Esse duplicante que vai entrar agora vai fritar a lama. Apesar que... O Victor pode cozinhar, né? Espera aí. Antes de pegar um outro duplicante... Botar o Victor na cozinha. O Gabriel pode escavar materiais mais duros. Tá. Espera aí. Vamos diminuir a velocidade agora. Para a gente pensar um pouco. Vamos ver o que tem aqui se tem comida. Nossa. E eu estou pensando em criar larva, hein? Mas não tem problema. Ovo de larva não vai ser problema. Eu vou pegar esses três ovos. Para a gente fazer uns omelete. Isso aí é o de menos. Os quartos... Eu vou trocar isso aqui de lugar. Vamos começar a movimentar essa parte aqui, ó. Deixa eu mudar os quartos de lugar. Como aqui vai ser banheiro. Então aqui em cima já pode ser quarto, já. Não é quarto normal, por enquanto. Só para... Dois, quatro, seis, oito. Beleza. Um quartão padrão. Foca aqui. E... Não, peraí. Prioridade oito aqui. Prioridade nove aqui. Vou acelerar. Vamos construir aqui já. Vai virar a rotina já, será? Não, ainda não. Dá tempo. Tá. Essa decoração eu posso até deixar aqui por enquanto. Aí, beleza. Primeiro quarto está pronto. Prioridade nove aqui nessa desconstrução. Já já vamos colocar os transformadores. Como é que está a pesquisa? Opa. Pesquisei os transformadores, né? Ah, pesquisei. Que susto. Então, para os transformadores não ficarem boiando. Vou pôr um bloquinho aqui. E bloco de malha aqui dentro. Aqui que eu quero três de altura. Eu não gosto da parte dos transformadores com dois de altura, não. Um bloquinho de malha até aqui. Um bloquinho normal aqui também. Vai ter saída aqui? Acho que não, né? Para baixo que vai sair o... A parte da energia. Vai sair por aqui pela bateria. Se eu colocar o transformador aqui, como é que vai ficar? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer com dois mesmo. Uma sela aqui. Beleza. Água poluída vem para cá. Está no lugar certo. Comida. Zero calorias. Vamos lá. Quebrador de ovos. E churrasqueira. Prioridade nove. Faltou o chapéuzinho. Não, coloquei vitão. Prioridade. Cozinhar. Muito alta. Limpar. Baixa. Quebra esses ovos aí, vitão. Ovo de cutia? Não, por enquanto não. Confinado. Soterrado. Ai, ai, ai. Tira o homem de lá. Como é que ele conseguiu isso, mano? E foi bem o Victor. Omelete. Whatever. Espera aí. Vamos baixar a velocidade aqui. Vai sair um zoião. Um não, né? Vai sair três. E barra de lama, né? Mas aí, mano, minha quantidade de água está bem zoada, né? Para eu fazer barra de lama. Mas os cogumelos estão quase lá. Eu tenho mais cogumelo para pegar aqui, mano. Mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou ter que construir uma escada nessa altura. Para poder escavar três de altura. Opa, posso escavar abissalito já. Vamos até aqui, né? Até essa outra água aqui, poluída. Transformadores. Vamos lá. O que falta? Aqui falta nada, né? O quarto ficou com... 98. Ah, tá. Normal. É porque tem dois bloquinhos que vão aqui. Seria interessante um vulcão de ferro, né, mano? Vulcão de ferro é perfeito. Mas eu sei que tem vulcão nesse mapa. Essa loucura aí está de sacanagem, né? Com a idade dela. 58. Bota o churrasco no infinito aí também. Aqui, ó. Train Luffy. 3 quilos. Qualidade ruim, mais um. Só que eu não tenho nenhum plantado. É que gasta água, tá? Gasta 20 quilos de água por ciclo. Não é uma boa ideia. Então. Cadê? Ah, boa. É isso que eu queria. Comida. Alimentador de peixe. Isso é aqui, né? Aqui. Muito espaço pra ele ali. E aí a gente vai aproveitar esse pacu aqui pra... Fazer o omelete. Ó, o povo já foi comer, já, mano. Tá bom assim. Pra começar, tá bom. Depois isso aqui tudo vai sair daqui, viu? Isso aqui vai sair daqui tudo. Isso aqui é só pra eu sustentar a minha base aqui. Energeticamente, né? Mucura botou o ovo, mas o ovo da Mucura eu não vou... Essa Mucura eu já posso matar. Se ela botou o ovo, ela não vai colocar outro. Vou matar ela. E aí a gente libera churrasco. A Kutia também. Ela botou o ovo já, né? E dá de 79, vai morrer também. Liberou a carne. Churrasco. Forever. Aqui. Comestível. Não permitido pela rotina. Ah, tá. Vamos tirar aqui o consumível aqui, né? Carne crua. E cogumelo cru também. Só cogumelo frito. Muito bom. Poderia plantar umas hangarvores? Não é uma ideia, né, mano? Mas aonde eu plantaria no momento? Aqui embaixo também? Pode ser, né? Dá uma misturada aqui. Quanto semente hangarvore eu tenho? Chimaria 46. Já devia ter feito isso antes, na verdade. Dois. Aqui sustenta um. Dois duplicantes. Um. Dois. Sustentaria quatro aqui. Cinco, seis. E aí os cogumelos? Não. Deixou meio tudo pra cogumelo. Ok. Vamos acelerar. Fizemos aí os pormenores da base. Faltou energia lá em cima, né? Pra chegar a energia lá eu vou usar esse cabo aqui, ó. Putz, tem cogumelo ali e eu tô vacilando, mano. Cogumelo aqui. Ah, tá. Aquele ali eu não posso tirar, né? Esse aqui eu posso desenraizar. Esse aqui não. Hum, começou a aumentar demais a quantidade de germes aqui, mano. Vou ter que... Não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Aí, fechou a estação de energia com 96 blocos. Muito bom. Vamos lá, gente. É aqui, ó. O negócio é aqui, ó. Aqui também. Tá, eu vou deixar esse cabo ligado aqui direto por enquanto, que ele vai levar energia pra bomba da primeira puxada. Isso aqui embaixo aqui tudo é provisório, tá? E aqui em cima também. Ele precisa só estabilizar por enquanto. Ó, não pode deixar chegar esse... Ah, já chegou já, ó. Já tem germe já se espalhando já. Eu não sei como é que saiu essa bolha de germe daqui, mano. Vai, faz o fio. Alguém roda a rodinha. Muito bom. A bomba puxa. E inicia o ciclo do gás natural. Beleza. Rodinha de energia por enquanto deixa desabilitada. Deixa essas duas baterias aqui por enquanto. Ou não? Não, eu já tô. É besteira deixar essas baterias agora, né? É besteira. Agora eu posso dividir aqui a energia. Esse aqui vai pra lá. Esse aqui por enquanto deixa solto. E esse aqui vai pra lá. Como é que perder 40k de energia aqui é fogo, né? Tá. Tá safe. Tá safe. Comida? Nada de comida. Vai carvão mesmo. Eu vou ter que fritar a lama, mano. Nem que seja um pouco, mas eu vou ter que fritar. Vou ter que fazer uma loucura aqui. Pior que ficou longe a água, né? E eu só tenho... Eu tenho pouca água, mano. É só até estabilizar esses cogumelos aí. 85k. Eu tô com escassez de comida. Lembrando que escassez de comida não é morrendo de fome. Vou colocar aqui prioridade 9 na churrasqueira. Constrói aí. Beleza. E prioridade 8 na barra de lama. Forever. Deixa eu fazer a primeira. O pessoal tá ansioso na base, mano. Começou a pingar já lá a água poluída. Essa água poluída vai alimentar, por enquanto, esse esqueminha aqui que eu fiz. Caiu o germe aqui, ó. Porcaria mesmo, né? A gente faz de tudo. Não adianta o jogo. O jogo sempre vence. Aqui eu já posso escavar mais... 3 de altura. E alguém vem, por favor, alimentar esse pacu aqui, mano. Quero o zoião aqui. Isso é um ovo? Não. É uma semente. Como é que tá a pesquisa? O que que eu tô pesquisando? Pesquisando, ó. Tá, vamos dar uma paradinha na modulação térmica. Que eu quero... Na verdade, não vou parar, né? Eu vou direto pro armazenador de gás aqui, ó. E aí, depois do armazenador de gás, aí sim, pros trajes. E agora eu posso produzir... O minério de alumínio... O alumínio em larga escala, né? Vamos fazer aqui uns... Uns 50 pra começar. Duas toneladas. Vamos colocar alguém pra ajudar. O Victor tá cozinhando. Vamos colocar o Alexandre pra ajudar na cozinha, se ele não tiver o que fazer. Que ele carrega bastante peso. Só por enquanto. Alguém tem ponto pra distribuir? Ah! Já... Pecuária já, mano. Já liberou. Tá, temos agora o... Alguém responsável pela pecuária. Esse zoião aqui de... Da cutia, tá em 70% já, mano. Dá até pra esperar. Opa! Consumíveis. Tira a barra de lama da dieta. E coloca lama frita. Tá, isso aqui por enquanto vai ser nosso reservatório. Por que que você tá escavando de cima pra baixo, mano? Tem que fazer em linha agora. Só pra você não fazer cagada aqui com esses... Aí, beleza. Aqui tá tudo certo. Eu não tenho ainda um engenheiro elétrico, né? Então nem adianta eu colocar ali. Ó, já plantaram outra semente de caniço. E vamos continuar abrindo esse limo aqui, né? Pra ele cair, né? Se eu fazer uma escada subindo aqui, eu consigo escavar pros dois lados, dois blocos, né? Assim. Vamos acelerar. Virou história os três ovinhos de... Enquanto eu estiver produzindo lama, eu vou ter lama frita. Então tá de boa. Pesquisa. Já tá pesquisando o reservatório grande de gás, que eu quero começar a armazenar isso aqui, ó. Nossa, do ciclo 21 ainda deve ter bastante gás natural pra soltar, mano. O importante é isso aqui, ó. Isso aqui tá funcionando. Tá jogando o dióxido de carbono lá pra baixo, tá mantendo nossos cogumelos sempre no dióxido de carbono, e assim a gente vai levando agora de boa. Até estabilizar ali a produção de comida através das plantas. Copia aqui. Caramba, eu tirei o cara da limpeza, né? Só tem um banheiro. Era o Victor que limpava. Ah, Alexandre. Sobrou pra você, mano. Cozinhar. Suprir e armazenar. Limpa primeiro. Mas é que o Gabriel foi lá limpar, né? Mandar pra cá também a terra poluída. Eu esqueci de colocar aqui, ó. É limo e terra poluída. Tá armazenando aqui já. Bom, beleza. Resolvido o problema da comida. Já tenho três caniços já crescendo ali. É provável que no próximo episódio já tenhamos trajes. A água que cai aqui já vai direto pro... Pra produção de oxigênio. Ó, o pulmão de limpo tá diminuindo a quantidade, tá vendo? Tá morrendo. Tá morrendo em sólido 13%. Tá morrendo 13% porque tá cercado por oxigênio. Tá safe. Ok, tá estabilizado, né? Enquanto tiver produzido a barra de lama ali, é impossível morrer. E eu acho que o limo soltou aqui. Não, não soltou nada. Agora a gente escava as berolas aqui. Pra cair esse limo. E escava... Opa! E escava aqui. Hum, droga. Ele escavou de cima pra baixo, mano. Já deu ruim, já. Já deu ruim. Já prepara aqui o... O desodorizador. Que deu ruimzão. Ele escavou de cima pra baixo, mano. Aqui tá controlado. 9.000 calorias. Se marcar já nasceu um cogumelo. Já mesmo. Tá em inglês por causa do mod, tá? Acho que o mod... Mudou aí porque tem as comidas novas, né? Agora e a tradução não traduz o mod, né? Mas todo mundo sabe o que que é. Não precisa... Entrar em pânico, não. Beleza, já dá pra voltar a pegar duplicante. Já dá pra começar a mexer no banheiro, né? Mas vamos deixar pro próximo episódio. Esse episódio aqui foi mais pra dar aquela estabilizada na comida. E na energia, né? Energia e comida estabilizada. Agora a gente precisa começar a ir atrás de água. Porque senão vai faltar água pra pesquisa. Mas como a gente tem muita energia. A gente já pode começar a... A dessalinizar a água já. Olha o tanto de água salgada que tem aqui, ó. Poderia até pensar em entrar por aqui já. Pra mexer com essa água salgada. Ou trazer ela tudo pra um lugar só. Ó, tem mais pacu aqui. Tá tranquilo. Já tá safe já. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.